E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, experimentando bebidas importadas diferentes. Produção, você não sabe que eu não gosto de suco assim de caixinha em lápis? E aí se eu não gosto que ele adora, ele acha que vai adorar. Porque, na verdade, eu acho que o único que... Eu preciso confessar, produção, esse daqui eu já experimentei. Você já experimentou esse? Bom, esse eu já experimentei, então eu não vou falar se é bom ou ruim. Mas tem de uva verde, que é aquela uva itália, morango. Esse daqui eu acho que é uva com coco. Tem uma garrafa aqui, deixa eu ver a tradução. Suco sabor natural. Não sei o que é suco sabor natural. Aqui tá escrito que é soda. Tem um jeitinho de abrir, precisa acho que bater na tampinha. Ah, bate na tampinha e cai uma bolinha. Não sei de onde cai a bolinha. Tem um café. Isso aqui é... Algo de lima. Bebida gaseificada de fruta sabor lima. Esse aqui... Bebida gaseificada sabor toranja. O que é toranja? Eu não sei o que é toranja. Se alguém souber, deixe nos comentários. Esse é... Olha! Daquele pirulito chupa chups. De morango. Incrível produção. O que é isso? Refresco de arroz. Você vai tomar esse sozinho. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar esse daí. Não. Deixe esse por último. Vamos começar porque eu sei que eu já experimentei. A produção tá escondendo de arroz. Segura um copinho. Eu vou agitar porque dentro tem pedacinhos de uva. Caiu uma uva. Pode experimentar primeiro. Primeiro eu. Hum... Esse é uma delícia. Suco de uva verde. Ele mandou experimentar primeiro porque daí ele toma tudo. Eu sabia que você ia tomar tudo. Pegou a uvinha. Gostou produção? Nota de 1 a 5. 5! Eu também. Eu adoro esse suco de uva verde. E ele é da Coreia. Não produção. Tira esse. Suco de arroz. Próximo pode escolher produção. Ah, tá aí na ordem. Então vamos. De morango. Esse também tem pedaço de morango. Não deve ser ruim. Porque se esse é tão delicioso. Caiu os pedacinhos. Bagacinhos de morango. Hum... É bom. Gostoso. Mas eu vou dar nota 4. Esse é o melhorzão de todos. O campeão. Que nota 5 também. Eu gostei também. Mas esse é melhor. Então nota 4. Próximo. Ah é. Tá escrito grape. Uva com coco. Será que é bom? Será que é esse com coco? Ah, a marca é diferente. Cheio de quadradinhos de coco. Que fofo. Deixa eu experimentar. Hum... Não quero. Não pode topar. Você tomou tudo. Eu não gostei desse aqui. Eu pensei que fosse igual esse. Com coquinhos. Esse eu vou dar nota 1. 5. Você gostou? Mas você sentiu o gosto de uva? Não tem gosto de uva. A produção tá inventando. Agora vamos pra essa bebida. É uma soda. Mas sei lá. Vamos abrir. Já tirei o plástico. Essa tampinha é solta. Ah, eu entendi. Aqui na ponta tem uma bolinha. Lá na instrução tava falando que tinha que bater pra bolinha cair. E é por... Acho que é com isso que bate. Vou colocar aqui e bater. Ai, produção. Eu não tô conseguindo. Eu não sei como que é. Tenta bater você. Eu acho que é só empurrar. Tava fazendo errada. Tem que colocar isso aqui e bater agora sim? Eu tô com medo. Prestem atenção que a bolinha vai cair. Já! Ai, que nervoso. Vai você, produção. Vai de novo. Caiu! Olha a bolinha aqui. E é claro que ela fica presa. Ela não sai. Ninguém corre o risco de engolir a bolinha. Ó, ela não sai dali. E é uma sodinha mesmo. Cheio de gás. Hum! Cheira... Cheira... Será que é bom? Vou experimentar. Que gosto estranho. Olha a bolinha aqui. Experimenta, produção. Eu não gostei disso não. É um gosto muito artificial. Não sei nem do que que é. Você gostou? Eu não gosto dessas bebidas diferentes. Que nota você dá? Cinco! Nossa, eu vou dar nota dois. Eu achei que o sabor ruim. Próximo. Café. Tá escrito aqui. Original. Será que é bom? Café gelado. O cheirinho é bom. É café com creminho. Estou com medo. Café com creminho. Muito bom. Café gelado com creminho. Esse eu vou dar nota dez. Não tem como dar só cinco. Muito gostoso. E produção, você não tomou tudo? Tem que tomar tudo. Você não gostou? Aleluia. Produção tá falando que esse daqui tem gosto de café com leite. Super, hiper, mega aguado. Não tem. Que delícia. Eu vou dar nota cinco. Quatro, produção. Aleluia. Produção desse. Vamos colocar esses pra trás e os outros que não experimentamos pra frente. Próximo esse de... Era o que mesmo? Lima. Vamos abrir. Tem gás. Cheiro de mexerica. Será que é bom? Quer experimentar primeiro, produção? Não é possível. Esse não é bom, produção. Que nota você dá? Cinco. Isso daqui tem cheiro de desinfetante de banheiro, produção. Eu só gostei. Nota um. Eu tava com gostinho de café na boca tão gostoso e tomei esse negócio estranho. Produção tá falando que parece suco de limão caipira com gás. Não. Quando coloca na boca, parece que vem um sabor gostoso. Mas de repente começa a vir um sabor forte. Aí você lembra de desinfetante de banheiro. Tô fora. Vamos para o próximo, que é do quê? Toranja. Eu pensei que fosse melão. É? Olha a tradução. Aqui está escrito melão soda. E aqui sabor toranja. Ah! Eu acredito no que tá escrito na lata. Lógico. Vamos experimentar. Hum, cheirinho de melão bem suave. É um refrigerante de melão mesmo. Não é ruim, mas também não é gostoso. Toma tudo. Esse você gostou, né? Ele é um pouquinho mais doce. Esse eu vou dar nota 4. Não. Esse eu vou dar nota 3. Tem sabor de melão com gás, mas eu achei muito artificial. A produção tá falando que parece bala de melão, só que em refrigerante. É verdade. Parece refrigerante de bala de melão. Não refrigerante de melão. E esse daqui vai ser refrigerante de pirulito. Para, produção. Tô com medo. Será que é melhor experimentar esse, então? Refresco de arroz. Pra ver que eu não estou mentindo. Refresco de arroz. Espero que tenha errado nessa tradução. Eu tenho uma esperança de que não seja. Não é possível alguém tomar suco de arroz. Quem é o que você quer experimentar primeiro, produção? Esse? Ah, entendi. A produção falou pra gente experimentar primeiro esse e depois esse. Porque se esse for ruim, tira o sabor ruim com esse que ele tem certeza que vai ser bom. Até você tá com medo, né produção? Quem manda trazer isso? Vamos abrir. Será que tem arroz aqui dentro também? Esse vídeo merece muitos likes, porque tomar suco de arroz ninguém merece. Olha a cor desse suco. Parece quando a gente vai lavar arroz e fica uma água com uma cor diferente. Não! Olha esse cheiro. Ai! Vai tomar tudo isso, produção. Nossa! A produção está olhando dentro do copo pra ver se ele encontra arroz. Tem pozinhos de arroz. Pode tomar tudo, você vai adorar, produção. É uma delícia! Ele não aguentou nem dar um golão, deu só um golinho. Na minha opinião, essa foi a pior bebida que experimentamos até hoje. Mas é nossa opinião. Com certeza tem gente que gosta, porque se tem aí pra vender, é essa nota, produção. Nota de 1 a 5, eu vou dar zero. Não dá pra tomar. E você? Aleluia! Viu, produção? Para de ficar trazendo essas bebidas estranhas. Nem ele gostou. O sabor? Água de arroz com açúcar. Ele experimentou de novo pra ter certeza que é ruim, e é ruim mesmo, né produção? Esse não dá. A minha esperança é que esse chupa-chups seja uma delícia. Tem gás também, produção. Vamos abrir. Esse tá bonitinho. Tá um rosa bem clarinho, com uma espuminha. Hum, cheirinho de morango. Tomou tudo! E quando ele toma tudo, significa que gostou. Não acredito. Ai, eu pensei que eu fosse adorar esse aqui, mas eu achei o sabor de morango muito artificial. E é muito aguado e muito doce. Não gostei. Eu vou dar nota 3 para 5. Não, produção. Já que você deu nota 5 e um monte, qual foi o seu preferido? Esse. Esse foi o pior. O meu, sem dúvidas, o melhor é esse. Disparado. O café gelado. E o seu, produção? Ih, produção falou que os preferidos. Melão, soda, lima, morango. Esse também? Ah, então você gostou de todos, só não gostou desse. O meu preferido foi esse. E o que eu menos gostei, esse. Menos gostei na vida inteira, até hoje. Esse é ótimo, produção. Para de falar que não é. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu só volto experimentando bebidas estranhas se esse vídeo tiver muito like. Se não, produção, pode tirar tudo que eu não experimento mais. Esse fica para você. Você que quis comprar. Até o próximo vídeo. Pode tomar tudo. Esse é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.